Alô, alô amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Rangrã Vlogs e Shows E desde já, muito obrigado pela sua audiência E nessa sexta-feira, dia 1º de abril de 2022, o governador do estado do Ceará, Camilo Santana Inaugurou aqui na nossa cidade do Crato, o Centro Cultural do Cariri E claro que nós estávamos lá e vamos mostrar tudo aqui para vocês agora Ei, ei, pode baixar mais Ei, 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 aí, aí, tá bom Aí, deixa eu ver aqui Ei, ei, ei Alô, som, pronto O volume desse pique é esse aqui mesmo, aqui dentro, viu Aí, pode soltar a cantiga, soltar a cantiga Soltar a cantiga Tem um mapa aqui, ó Tem as informações Tem muita gente aqui, muita gente Esse prédio, que a partir de hoje passa a abrigar o Centro Cultural do Cariri Foi erguido em 1946 para abrigar o Seminário da Ordem da Sagrada Família Em 1973, o espaço recebeu o Hospital Manuel de Abreu, que foi desativado em 2014 Já no ano de 2017, a edificação teve as suas fachadas tombadas Preservando as características originais do edifício Mediante o seu valor histórico para o município do Crato O equipamento tem 58 mil metros quadrados E conta com museu, planetário, teatro, residências artísticas, espaço para ensino, pesquisa, artesanato, exposições e workshops Além de ter um parque verde, que ainda vai ser revitalizado E uma areninha, pista de skate e também o brinquedo praça Olha, na verdade é o Vila Nova lá de Barbalha Um abraço então para o pessoal de Barbalha Com as pessoas também jogadoras de Juazeiro do Norte Doutor Pedro de Juazeiro do Norte Liga Nova de Juazeiro do Norte Então, com atletas de Barbalha Nesse time aí Estando, parece muito bom, tem um barbalho, né? No caso, o barbalho, ele sabe essas mesmas coisas Já aqui na parte de dentro, as obras ainda continuam Aqui serão disponibilizados espaços expositivos Teatro, reserva técnica, biblioteca, salas de aula Laboratório fotográfico, estúdios de rádio Administração, salas de pesquisas e ações formativas Espaço multiuso, restaurante, café e loja Na ocasião, o governador Camilo Santana Também homenageou todos os funcionários que aqui trabalharam E bateu o martelo, literalmente, entregando mais uma obra Que vai beneficiar não só a nossa cidade do Crato Mas toda a região do nosso Cariri E aí, oловiro Elijah Quando a gente está falando, o cliente de Botel Há-nosos braços apostam E agora, eu tô aqui parainquir um cafetor O 터ço na vitória do meu leader E quem não esqueça de jogar Não é uma oportunidade de conversar É uma operação não é 거지 Volteu, volteu! A apelada te simboliza a continuação, a continuidade do trabalho Desde 1946 Avança Ceará! Aplausos 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 Com o Ceará Trabalho que dá resultado Aplausos 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 Música Obrigado.